Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal E nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como salvar um contato aqui no seu Moto G24 Primeiro passo galera, vocês vão ter que entrar neste ícone aqui embaixo de fazer as ligações Se for um número que te ligou recentemente, já já eu mostro pra vocês Primeiro a gente vai usar o teclado aqui ó Se você quiser conversar com a pessoa pelo WhatsApp, se a pessoa tem um WhatsApp Antes de salvar o número dela, você tem que apertar o 0 aqui, apertar e segurar o 0 Primeiro eu vou colocar mais 55, que é o código do Brasil né Depois aqui agora você vai colocar o DDD do estado Por exemplo, eu vou colocar o DDD de Rondônia, 69 E agora por último você vai adicionar o número de telefone, ok? E agora clicamos aqui em criar novo contato ali em cima Você vai escolher aqui onde você vai salvar o contato clicando aqui ó Onde você quer salvar, na conta Google ou no celular Se aparecer o chip, você pode salvar no chip também Aqui nome, você vai colocar o nome do contato Clica em salvar ali em cima, beleza? Caso o contato tenha te ligado recentemente E apareceu o teclado aqui, clica aqui pra tirar Clica em ligações recentes Clica e segura em cima do contato E não, é só dar um clique em cima dele E aqui tem a opção Cadê a opção de adicionar contato? Aperta e segura então Bloquear, denunciar, excluir Eu tô achando que esse contato aqui Eu já tenho ele salvo Só que eu salvei ele Sem nome Eu vou ligar no número aleatório aqui Só pra testar isso daqui Aqui ó Tá vendo? Esse contato aqui tá bloqueado E esse aqui tá salvo Só que sem nome Então pra adicionar um novo contato Dá um clique em cima dele Adicionar Escolhe onde você quer salvar Coloca o nome E o processo é o mesmo Se você quiser Se a pessoa tem um WhatsApp Antes do número de telefone Eu vou ter que colocar o mais 55 E depois o DDD do estado Pra colocar o mais Aperta o zero e segura Beleza? Então rapaziada Esse foi o vídeo Se eu te ajudei Por favor não esqueça do like Deixe o seu comentário Que ajuda bastante Com o engajamento do YouTube E se for possível Me ajude a chegar aqui Entre os meus inscritos Dá uma força aí E se inscreve no canal Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo